Sejam todos bem-vindos ao Diálogo RS. Eu sou a jornalista Nara Sarmento e a gente segue compartilhando temas que têm impacto direto na vida das gaúchas e dos gaúchos. E é o caso das medidas emergenciais anunciadas pelo governo na tentativa de conter a propagação do coronavírus. As novas restrições acontecem no momento em que os casos tiveram aumento em todas as regiões. E, por óbvio, a capacidade de atendimento hospitalar começa a ficar comprometida. Lembrando que o Estado mais que dobrou a disponibilidade de leitos desde o início da pandemia. Nesse episódio eu converso com o governador Eduardo Leite. Oi, governador. Prazer em tê-lo aqui no estúdio de novo. Um prazer, Nara. Infelizmente, para tratarmos de um tema sensível, mas que exige justamente que a gente possa conversar com as pessoas, conscientizar a todos e com transparência, como sempre fizemos, deixar muito clara a situação que o Rio Grande do Sul vive em termos de pandemia. Bom, governador, é importante a gente começar falando dos motivos que levaram o governo a propor essas medidas e neste momento. Olha, Nara, a gente teve um crescimento da pandemia, tanto em casos quanto em internações. Lá, dentro do mês de junho, julho, observamos ao longo do mês de agosto uma estabilização, num nível bastante alto da ocupação dos leitos, da demanda por leitos de UTI e de leitos clínicos. E depois, no mês de setembro, a gente observa uma redução dessa demanda, dia após dia, sendo reduzido. Em outubro, estabilizou num patamar um pouco mais baixo e no início do mês de novembro começa novamente uma curva ascendente de internações, de demanda de internações por pacientes confirmados por coronavírus. A gente foi acompanhando, emitindo os alertas, o Estado voltou a ter regiões em bandeira vermelha. Talvez, né, é difícil apurar um caso isolado, um fator isoladamente que gere esse crescimento, mas podemos reunir alguns desde os dias mais longos, com a chegada da primavera, o calor, né, o período do fim do ano em que as pessoas começam a querer se encontrar mais, especialmente depois de tantos meses de restrição. É uma estafa emocional geral, né? A gente sabe, reconhece isso. O mundo inteiro, né, governador? Porque isso é um fenômeno, não é só gaúcho. Nós somos seres humanos também, eu também sou, também canso, também sinto falta de reunir os amigos, estive também fazendo os meus próprios encontros com amigos, com familiares, buscando com responsabilidade, sempre com cuidado. Mas, infelizmente, essa estafa, esse cansaço, e associado talvez até à perspectiva da vacina, que a gente pode conversar logo mais, tenha feito as pessoas relaxarem demais nos cuidados. E talvez até o processo eleitoral, que é importante frisar também, né, movimenta milhares de pessoas, candidatos, nas diversas cidades. Agora, não é sobre ficar procurando culpado. A questão é objetiva. Está aumentando a internação por coronavírus. Estão aumentando os casos, os diagnósticos. Está aumentando também os óbitos. E não é só no Rio Grande do Sul. São nos diversos estados brasileiros, nos nossos países vizinhos e no resto do mundo. Então, nós não estamos sozinhos nessa condição, mas também não vai ser sozinhos que nós vamos resolver. Precisamos da colaboração de todos, reduzindo ao máximo o nível de interação, de cuidados. Nós não estamos dizendo para as pessoas simplesmente fiquem em casa, não trabalhem, não conversem, não se reúnam. Estamos dizendo, principalmente, tenhamos todos bom senso neste momento. Paciência, só um pouco mais, né? Exatamente isso. E 15 dias, né, governador? Claro, depende muito do que vai acontecer na sequência, mas é muito importante, porque, inclusive, o governo tenta encaminhar isso justamente para que as pessoas possam passar aí um Natal, uma virada de ano. Um pouco mais tranquilo, né? Um pouquinho mais tranquilos, né? É isso, porque a gente sabe e reconhece que no período do Natal e do Ano Novo é inevitável, as pessoas vão querer se encontrar, vão aumentar esses encontros, as interações, e, consequentemente, elas estarão mais expostas aos riscos de contágio. Isso é infreável, se a palavra existe. A gente tem uma necessidade de encontros e, nesse período do ano, especialmente, as pessoas desejam estar próximas de quem elas gostam. O brasileiro gosta, né? A gente sabe disso, é da característica do nosso povo. Então, o que a gente precisa, nesse momento, é viabilizar com que cheguemos naquele período com menos pessoas contaminadas. Porque, se a gente continua observando essa contaminação agora sem fazer nada, quando chegar justamente nesse período em que mais as pessoas se encontram, nós vamos ter muitas pessoas contaminadas se encontrando em grandes grupos e aí nós podemos ter uma explosão de casos e não temos como aumentar fortemente o número de leitos de UTI, que já foi dobrado, como a gente já falou aqui, e mesmo que nós pudéssemos aumentar, eles seriam insuficientes para atender e salvar todas as vidas que podem ser salvas se todo mundo ajudar agora nesse período. Numa escala menor, governador, é mais ou menos como foi pensado lá no início da pandemia, quando se esperava chegar o inverno, que houvesse uma capacidade hospitalar, uma capacidade de atendimento, uma preparação. Claro, agora a gente está falando de um outro momento. Sim, mas naquele momento a gente fez uma expansão muito rápida de leitos. Eram 933 leitos e fomos a mais de 1.800 leitos e continuamos expandindo. Recentemente a gente inaugurou aqui em Porto Alegre 20 leitos de UTI novos, para dar um exemplo de um caso do Hospital Vila Nova, que tem 20 leitos novos inaugurados recentemente, a gente continua abrindo novos leitos em diversas regiões do Estado, mas há uma capacidade de recursos humanos, as pessoas precisam entender isso também, leito não é só respirador, cama, monitor cardíaco, principalmente nós estamos falando dos profissionais de saúde, que estão também exaustos, super demandados, pressionados. Então lá em abril, maio, o pessoal estava nas ruas aplaudindo, nas janelas aplaudindo os profissionais de saúde e agora parece que as pessoas, estou generalizando aqui, mas um grande grupo de pessoas, deixou isso completamente de lado, sem observar, pensando na sua necessidade individual de se encontrar. Tudo bem, como eu disse, a gente tem essa necessidade. A gente pede às pessoas, façam isso de forma consciente, com os cuidados. E aí por isso que os nossos protocolos apresentados são especialmente em relação a festas e eventos. Nada contra os profissionais dessa área, pelo contrário, a gente entende que é um setor importante para a economia, movimenta recursos, mas é onde menos os protocolos conseguem ser observados. Eu digo isso porque também, no período que isso foi mais permitido, também circulei, sou, como eu disse, um cidadão antes de mais nada. E a gente observa, pode ter o protocolo de usar a máscara para se servir, mas quando está à mesa, não está usando a máscara, porque está se alimentando, está bebendo. Se já tem música, se já vira um ambiente mais descontraído, as pessoas falam mais alto. Falando mais alto, elas estão expelindo na saliva a possibilidade de contaminação, elas sentem vontade eventualmente de dançar, a maior parte das vezes essa dança se dá com contato. Então, tem algumas condutas que a gente precisa reduzir agora, na verdade, até evitar, para que a gente possa segurar essa disseminação do vírus e ter mais possibilidade de encontros no final do ano. Governador, tem uma série de protocolos, claro que a gente não pode listar aqui, mas existe uma restrição da ocupação das praias, a não ser para atividades físicas, para caminhadas. Circulação e deslocamento. O que a gente pede é que não fiquem no local. Pois é, mas as pessoas também, a tendência é, realmente é pessoalizar muito, né? A gente conversava antes, ah, mas se eu for com o meu pai, só com o meu pai, com a minha tia, com o meu primo. Eu e o meu cachorro sozinho, sentado. Eu e o meu cachorro, não posso ficar sentado. Como é que o poder público vai poder atender a todas essas demandas pessoais? Um grande ponto aqui é, Nara, se... Bom, nós estamos pedindo às pessoas, não façam encontros em festas, em balada e tudo mais. Se a gente proíbe apenas as festas, os restaurantes, os bares de fazerem isso, então o que impediria as pessoas de comprarem a sua bebida e ficarem, então, na rua, os amigos, confraternizando, bebendo e tudo mais. Então, é por isso que a gente está dizendo, olha, pode circular, mas não pode ficar. Para que a gente evite essa conduta que buscaria driblar essa restrição que a gente está fazendo dos encontros. E por isso que a gente estabelece essa restrição de não ficar no local. Porque o Estado, né, o poder público se faz presente através das nossas forças policiais, da nossa fiscalização, das prefeituras também. Se nós estabelecêssemos numa margem de interpretação, que, não, esse aqui está, mas com o pai e com o filho, não tem problema. Esse aqui está com os amigos. Se você começa a abrir essas possibilidades, fica difícil de operacionalizar a fiscalização e tudo mais. Então, é uma medida um pouco mais dura, mais restritiva, mas a necessária e possível para que a gente possa ter maior controle da disseminação do vírus. São 15 dias, a gente repete aqui, né, governador, é importante. Muito bom a gente esclarecer que, dependendo dos resultados, é possível, tomara que não, que essas medidas sejam estendidas. Nós vamos continuar monitorando, né, e se forem necessários adicionar, agregar alguma medida, serão agregadas. Se for possível relaxar, será relaxada alguma restrição, né, mas nós prevemos que esses 14 dias, até o dia 14, quando vale esse decreto nessas condições, seja o suficiente, se houver a colaboração da população, para que a gente possa efetivamente reduzir esse ciclo de contágio que se observa. Houve um pouquinho de confusão também, em relação às festas de final de ano. Opa, para isso, eu não vou poder fazer Natal, não vou fazer Revião. Na verdade, não é isso, né, é aquela festinha da firma, como a gente fala, né. A gente até trocou o nome na comunicação, falando das festas de encerramento de ano. Pessoal da firma que se reúne, aquela festa da prefeitura que faz com grupo de servidores, encontros nesse período dos 14 dias. Jesus, o amigo secreto. Eu até falo para as pessoas entenderem, digo, olha, o amigo é secreto, mas o inimigo é bem conhecido. O inimigo é o coronavírus. Ele é conhecido, embora seja invisível. E por isso que a gente não pode relaxar nesse momento. Então, é o período, esse dezembro, em que já há aquelas festas, esses encontros, confraternizações, que a gente pede. Não façam, né, suspendam esses encontros. Ah, então não vai ter Natal e Revião? Não, a gente não disse isso. Natal e Revião são, lá na frente, outro momento, né, que a gente espera possam ter esses encontros, justamente, com menores restrições. Embora não se veja espaço para que se tenham grandes festas de Revião ou de Natal, porque, muito provavelmente, nós não teremos uma situação absolutamente tranquila da disseminação do vírus. Esperamos seja melhor do que a atual, mas, dificilmente, em um mês, em 30 dias, veremos a absoluta reversão deste quadro. Por isso que é importante contar com a colaboração de todos agora. Mas, festas de fim de ano, lá, Reveillon, Natal, as pessoas vão poder se encontrar com as suas famílias e vão poder encontrar ainda mais e com menos preocupação se a gente conseguir reduzir esse contágio agora, evitando as festas e grandes encontros nesse momento. Todo mundo quer saber, óbvio, né, fica todo mundo ouvindo as notícias, até essa uma das prováveis causas, como o senhor falou, do relaxamento, e é humano, é super normal, que é a questão da vacina, né? O Ministério da Saúde já divulgou aí, enfim, um protocolo, um plano de ação, né? Como o Estado do Rio Grande do Sul vai se posicionar em relação a isso? Nós temos interagido com o Ministério da Saúde. O Rio Grande do Sul vai garantir a vacina para a sua população. Ninguém precisa se preocupar em relação a isso. O Brasil tem um Programa Nacional de Imunizações, o PNI, que é bastante reconhecido, de 40 anos de história. De acordo com a OMS, é um dos melhores do mundo. Imagina, faz imunização numa população de mais de 200 milhões de pessoas, num território continental como o nosso. Existe toda uma logística, uma estruturação bem feita, planejada. Mítico de orgulho para a gente, né? Sem dúvida, das diversas vacinas que são disponibilizadas. Então, não tem motivo para ser diferente em relação ao coronavírus. Por que se a gente tem toda essa expertise, vamos agora no coronavírus agir de forma diferente? Os Estados, cada um vai buscar a sua solução individualmente? Não faz sentido. Por isso, a gente tem articulação entre os Estados para garantir que haja, né? Essa coordenação por parte do Ministério da Saúde, que inclusive já apresentou o seu plano, né? Num cronograma planejado para a imunização, desde que as vacinas sejam disponibilizadas. E que há expectativa em março possa ter esse início, né? Se for possível antes, melhor. Mas há uma expectativa para março. Mas que vai atender primeiro os grupos de risco, os profissionais mais expostos. Isso é importante a população saber também. Porque mesmo com o início da imunização em março, não se projeta para o ano que vem a imunização total da população. Vão ser os grupos de risco, profissionais mais expostos e parte da população no segundo semestre que terá acesso a esta vacina, priorizando aqueles que mais estão vulneráveis e que precisam ser protegidos. Mas nós vamos garantir isso para a nossa população, sem dúvida nenhuma. E tenho confiança, será em parceria com o Ministério da Saúde, com quem a gente tem buscado garantir todas as condições para vacinação aqui no Estado. Governador, então a gente fica por aqui nesse episódio. Mas olha, já está o convite feito aí daqui a uns 15, 20 dias para a gente falar de novo. Com certeza. A gente lhe espera aqui no estúdio. A gente tem também bons assuntos, além da questão de termos colocado a Folha em dia nesse mês de novembro, programas de concessões, de estradas. O governo se movimenta, cuida do coronavírus, mas se movimenta ajustando as contas e garantindo um futuro melhor para todos os gaúchos. Vamos em frente. Obrigada, governador. Obrigado e um abraço. É isso. A gente fica por aqui. Diálogo RS está disponível no portal de notícias e no canal do YouTube do Governo do Estado e ainda nas plataformas Spotify e Rádio Web. Grande abraço a todos e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.